Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra você aí um pouco mais sobre ligação em bridge, né, tá? Vou estar ensinando pra você ela, comentando sobre ela, coisas boas, coisas ruins, o que pode acontecer também, tá, pessoal? Então acompanha esse vídeo até o final pra você estar aprendendo. Quem puder já se inscreva no canal aí embaixo, deixa seu like que vai estar ajudando o vídeo a crescer mais e mais. Então é isso, bora pro vídeo? Então, pessoal, muitas das pessoas aí ficam me perguntando nos comentários, comentam, até cliente, questão de ligação em bridge, né, tá, pessoal? Vou estar comentando pra vocês aqui um pouco mais sobre ela e estou ensinando a ligar especificamente nesse módulo da TS-400, tá? Então vou estar mostrando pra vocês aqui. Pessoal, é... vamos estar aprendendo aqui de início é como ligar em bridge, né, tá? É bem simples muitas das pessoas ficam na dúvida e no final vou estar comentando pra vocês porque se você realmente vai interessar em só aprender a ligação, você já vai saber e eu não vou tirar seu tempo não, tá? Pessoal, aqui de início seu módulo tem que estar instalado, né, e tudo mais, eu tenho vídeo no meu canal aí muito bem visualizado sobre instalação você pode estar procurando que você vai estar encontrando aí ou também no final ele vai estar aparecendo durante também o o vídeo aqui nos cards enfim, tá vendo, ó ligação aqui, ó, é simples aqui é a energia, né, vamos tirar pra gente não confundir canal 1, 2, 3, 4 no canal 1 você liga em bridge, né, assim, ó tá vendo teu desenho aqui, tá em cima aqui, ó bridge, né, 4 ohms tá vendo? você vai... é, ligação normal, você liga aqui, ó positivo e negativo, né, um canal e aqui, ó positivo e negativo bridge, né, por ali você usa dois canais você vai pegar o positivo de uma ponta pular um parafuso e pegar o negativo de outro dessa forma aqui, ó no caso aqui, o meu positivo vai ser o polarizado que é o laranjado e o negativo transparente tá, pessoal, tá vendo aqui, ó o primeiro nosso aqui é o positivo então a gente vai ligar o positivo aqui no primeiro tá essa ligação, normalmente, você vai ligar aí dois alto-falantes ou se você vai ligar uma 405 também tá vendo positivo se fosse uma instalação normal sem sem bridge, né, a gente ligaria o quê? aqui, ó positivo e negativo porém, um bridge, né, a gente pula essa casa e vai pra outro aqui, ó então o negativo vai ser esse da ponta tá vendo? beleza vou tá ligando dois aqui pra tá simulando pra vocês dois falantes normalmente você vai ligar essa TS-400 em dois alto-falantes seu aí quer ligar em bridge, né, os dois pra aproveitar o máximo por quê? eu vou tá comentando no final sobre potência, como é que muda em bridge pra você que fica na dúvida aí não é só sair ligando não tem que ver se vai aguentar, se compensa entendeu, ó bridge, né, é assim pessoal, ó simples tá vendo? eu vou pular um parafuso se fosse aqueles modelos da Tarance mais antigo ela ia ser apurado pra pular dois parafusos, tá que esses modelos mais novos são apenas três tá vendo? enfim questão de ligar só isso pra você que ficou na adulta que é só ligar e não quer nem saber então é isso aí, ó que eu não recomendo você sair ligando de qualquer jeito agora pra você que quer saber um pouco mais vou tá comentando pra vocês agora pessoal de início você tem que entender o seguinte, ó vamos pra essa T-400 ela é 400 RMS tá vendo, ó amplificador de 400 RMS em dois ohms certo? então ela dá 400 RMS ao total máximo de potência porém ela dá 400 dividido em quatro canais canal 1, 2, 3, 4 então dá 100 RMS por canal correto? porém quando você liga e bridney você usa dois canais então o bridney a ligação em bridney se transforma em 200 RMS o máximo que você consegue juntar você não consegue juntar os quatro e fazer 400 não então o máximo que você vai conseguir é dois canais de 200 tá? esse tipo de ligação é muito querida pra quem quer ligar apenas duas 405 você faz essa ligação ou quer ligar dois alto-falantes aí bacana que você tem e tem esse módulo quer aproveitar você liga agora porém vamos supor que você tenha quatro alto-falantes de porta e quer ligar aqui não liga em bridney pessoal vai tá queimando vai tá forçando você vai tá ligando um em cada canal separado em bridney não quer dizer que vai tocar mais é ligação isso tá pessoal sendo que aqui é o seguinte ó o canal do módulo separado ele dá dois ohms cada um tá vendo tem um simbolozinho aqui dois ohms dois ohms quando você liga em bridney você usa dois canais é a somatória dois mais dois quatro então a ligação em bridney vai ser em quatro ohms então você tem que observar isso tá pessoal porque é nem sempre é questão de ligação que vai tocar mais você tem que acompanhar qual alto-falante você vai ligar qual corneta driver pra conferir quantos ohms eles são também e não é só sair ligando ligando entendeu porque se fosse assim era fácil então acompanha isso faz a somatória confere se vai bater com seu alto-falante com sua corneta tenta deixar o mais próximo o ohms pra trocar mais tá então só essa essa observação pra você aí não sair ligando de qualquer jeito pra não tá queimando tá então é isso pra quem fica na dúvida é bridney nem sempre toca mais tá pode até tocar mais mas vai tá queimando mas também seu som suas cornetas eu vejo muitas pessoas ligando aqueles drives de 100 watts aí em bridney é o que eu mais vejo trabalhando com isso e tem queimado muito o pessoal fica gastando reparo sempre toda semana todo mês então não é isso então muitas vezes você liga normal sem ser bridney vai durar mais seu som vai ter menos dor de cabeça tá pessoal então questão de ligação e bridney liga sim aí pra quem fica na dúvida mas pensa muito antes de estar ligando tá beleza pessoal mas qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês me fala quantos homens são seu alto-falante sua corneta seu módulo tá que eu vou estar ajudando vocês e vou estar tirando essa dúvida sua então galerinha é isso espero ter ajudado você aí que me acompanhou até o final qualquer dúvida deixa nos comentários aí pra gente estar interagindo tá pessoal então é isso brigadão até a próxima